Fala galera, bem-vindos a mais um Nice Rápido. No vídeo de hoje eu quero responder uma pergunta sim de muitos inscritos aqui do canal. Ivan, eu vejo seu vídeo, estou sempre vendo carros elétricos, mas eu tenho um carro a diesel atualmente. Será que vale a pena eu vender meu carro a diesel para pegar um carro elétrico ou até um carro híbrido? Será que já chegou a hora? Fique agora no vídeo que eu vou explicar tudo sobre isso. Esse vídeo é um oferecimento da Mileto Tech Motors, uma empresa de locação de veículos elétricos que realmente está revolucionando o mercado aqui no Brasil. Eles fazem a locação principalmente de motos elétricos que tem um custo-benefício excelente. São motos lindas e o precinho, ó, realmente eu acho que está bem interessante e condizente com o mercado. Na verdade, até abaixo com preços muito interessantes. Se você estiver interessado, vou deixar todos os links para saber se a Mileto Tech Motors já está na sua região para você correr e alugar lá a sua moto elétrica. Pois é pessoal, a gente tem aqui no canal dos mais diversificados seguidores e muita gente que assiste aqui não tem o carro elétrico, moto elétrico, patinete, bicicleta, um veículo elétrico, mas está pensando em comprar. E com base nisso, eu recebo muitas perguntas, principalmente de carros que são a diesel, mas carros menores, tipo Renegade, um Compass e carros dessa categoria de SUV, né? O pessoal está querendo sair para comprar um carro híbrido ou até um carro 100% elétrico. Será que é uma boa compra? Será que é uma boa hora para você fazer essa troca? Eu vou dar a minha opinião, mas é claro, eu vou embasar ela em fato daqui e você vai entender o que eu espero que você entenda, né? O que eu quero falar nesse vídeo aqui, tá? Antes, só que eu te lembrar para se inscrever no canal, a gente está na beiradinha aí de chegar nos 100 mil inscritos. Então nos ajude se inscrevendo e é claro, vai manter você também informado em tudo que está rolando no mundo de mobilidade elétrica em geral, tá? Além disso, se você já era inscrito, dá uma olhada se você continua inscrito. Muita gente está me mandando mensagem falando que o YouTube desinscreveu ele do nada no canal e ele continua assistindo o vídeo e nem viu que não era mais inscrito. Então dá uma olhada aí para ver se realmente você continua sendo nosso inscrito aqui, tá bom? Bora lá, direto para as argumentações que eu comentei aqui, eu quero me falar durante o vídeo de hoje aqui, tá? Como eu disse, galera, muita gente que tem um carro a diesel, que geralmente são carros que tem um valor um pouco mais alto, tá? Atualmente, pelo menos, pensam em vender os seus carros para entrar nos carros híbridos ou elétricos. O que é muito bom, porque você já tem um carro que tem um valor relativamente alto, pelo menos por enquanto, e você consegue vender ele e pegar um carro elétrico, que também é um carro que tem um valor relativamente alto, tá? Tenho vários amigos aqui que têm carros, sinceramente, sério, quando eu falo vários, são muitos mesmo, assim, é uma situação muito específica, mas pelo menos cinco ou seis pessoas já me falaram Ah, Ivan, eu vendi aqui o meu Renegade, a diesel, tá? E mudei agora para um Dolphin, ou até para o Dolphin Mini, algumas pessoas falaram. Ou até pessoas também que venderam caminhonetes pequenos, como a Toro, a diesel, e foram para carros híbridos e elétricos, como, por exemplo, o Aval, ou até o Song Plus, mas também alguns que estão em direto para o elétrico. E essas pessoas tomaram decisão com base às argumentações que eu vou te passar aqui. Mas tem muita gente que ainda está pensando em fazer a troca, mas ainda não entendeu por que que essa troca, sim, na minha opinião, é muito benéfica e mais do que passou da hora de você fazer, tá? Por algumas coisas que, simplesmente, você tinha de coisa boa no diesel, que o híbrido, principalmente, está suprindo muito, tá, galera? E eu falo de coisas principais aqui, como autonomia maior. Então, para quem viaja muito, tem um carro a diesel, é legal, que você consegue encher o tanque e ir bem longe. Mas, se você pegar carros como, por exemplo, o Song Plus, tá? É um carro que tem mais de mil quilômetros de autonomia com um tanque de gasolina. Então, assim, é muito mais tranquilo de você viajar com um carro híbrido desse do que você viajar com um carro a diesel. Ele vai ter mais autonomia aí, quase o dobro de autonomia de alguns veículos a diesel. Então, o diesel, essa questão de autonomia, não é mais tão evidente quanto era no passado, né? Os veículos a gasolina e os a diesel, que tinham somente esses dois. E, aí sim, os a diesel tinham uma autonomia um pouco melhor. Isso já não é mais verdade, tá? Outra coisa, também, era aquela questão do motor a diesel ser um motor que tem muito torque, né? Muito mais do que os carros a gasolina ali. Então, você tem um carro que tem uma agilidade melhor para carregar peso e tudo mais. O que acaba sendo, também, um outro ponto positivo dos motores híbridos, tá? Ou até elétricos, também. Geralmente, são motores muito torcudos e com torque muito em baixa. Isso, realmente, é uma coisa bem legal. Então, você vê que quem tinha as coisas boas do carro a diesel, agora está conseguindo migrar tranquilamente para o carro híbrido ou até para o carro elétrico também, tá? Mas, tem várias outras coisas que eu poderia falar aqui, que são deméritos ou coisas que o motor a diesel já não é mais verdade. E, agora, o híbrido está entregando coisas iguais ou melhores. Mas, eu prefiro falar outro argumento que, para mim, sinceramente, nem precisava de todos esses. Para você entender que, eu acho que, sim, é um ótimo momento para você sair do seu carro a diesel, caso você tenha um, e partir para o híbrido ou para o elétrico, tá? Galera, vocês estão vendo aí a treta do biodiesel? Eu sei que muita gente está ligado nisso, mas, por incrível que pareça, galera, acredita em mim, não é todo mundo, tá? Tem gente que tem carro a diesel e não faz ideia do que está rolando. Então, eu vou fazer uma explanação aqui do que está rolando nessa questão do biodiesel. A gente está vendo aí, também, algo semelhante rolando no etanol, tá? Estão querendo colocar mais etanol anidro, tá? Álcool anidro dentro da gasolina. O que é péssimo para quem tem carro totalmente a gasolina, mas, para quem tem carro flex, só vai perder um pouco aí de rendimento, no caso, de autonomia no seu carro. Agora, na questão da diesel, é muito pior. Isso está botando em xeque, realmente. Muita gente está vendendo seu carro a diesel, fugindo disso. Eu acho que é uma excelente ideia você que está pensando em vender seu carro a diesel acelerar, por conta do que eu vou comentar aqui, tá? Galera, a gente sabe que a questão das emissões de carbono estão aí disparadas no mundo inteiro, sendo discutidas. Então, todo mundo está querendo descarbonização, sair dos combustíveis fósseis e entrar em outro tipo de combustível, seja qualquer combustível que consoma, que emita, na verdade, menos CO2, tá? Então, esse é o caso dos veículos elétricos. A gente sabe que nenhum veículo elétrico é um veículo 100% sem poluente. Nada é 100% poluente, tá? Mas, ele é muito menos poluente para o ar, principalmente, ou é zero praticamente poluente para o ar, comparado com o veículo, a gasolina ou a diesel, tá? Mas, tem outros combustíveis também. O próprio etanol é bem menos poluente do que a gasolina e do que o diesel, mas sim, tá? O etanol emite bastante poluente também, só que é menos do que a gasolina e o diesel. Não cai nessa balela de etanol poluição zero, porque o álcool retira, tá? Mas, e o caminhão que leva o álcool até a refinaria, depois leva o álcool até o posto? E a própria refinaria que usa energia, enfim. Não cai nessa questão do álcool ser poluição zero, mas sim, é bem menor do que a gasolina e do que o diesel também. Tem outra coisa que é semelhante até, né? Vem também de um processo de plantio, que é o biodiesel, tá? Que tem vários jeitos, eu não vou entrar no foco nisso aqui. Tem vários jeitos de serem feitos, tá? Porém, o biodiesel que é utilizado atualmente no diesel aqui no Brasil, é um biodiesel que não é tão igual nas suas cadeias moleculares do que o diesel convencional. Por isso, ele não pode ser utilizado sozinho, tá? No tanque do carro, porque sim, tem outros tipos de biodiesel, tá? Com outros processos químicos, que eu não vou entrar aqui, que são um pouco mais caros, mas que podem ser utilizados 100% no seu carro e você não vai ter nenhum problema, tá? Ou até no seu caminhão. Mas, nesse caso, a gente tá falando do outro tipo de biodiesel, que é o biodiesel utilizado no Brasil, ele não é 100% compatível com motores a diesel. Por esse motivo, ele tem que ser misturado em algum percentual com o diesel tradicional. E aí sim, ele consegue ser diluído e diminuir um pouco a emissão do motor a diesel, tá? Porque ele é um biodiesel e, ao mesmo tempo, que ele, em tese, não traria problemas a longo prazo para o motor ali por ser incompatível. Só que, galera, esse limite, ele é bem estabelecido, tá? E, infelizmente, não sei se por parte dos ambientalistas, acredito que não, tá? Na minha opinião, o que mandam no Brasil são justamente quem tem a grana. Então, eu acho que é muito mais pela parte financeira, tá? O pessoal do agronegócio e tudo mais, é pelo menos a minha opinião. O pessoal vem subindo cada vez mais. Quando eu falo pessoal, eu tô falando do governo, tá, galera? Vem subindo cada vez mais o percentual de biodiesel no seu carro a diesel. O que pode acontecer é o seguinte, galera. Atualmente, na verdade, do começo desse ano agora, era 12%, tá? Então, eu tava meio limiar, já tinha gente reclamando de algumas coisas. Agora, em março, tá? Então, nos últimos meses, mudou pra 14% na base da canetada. O que já começou a gerar vários problemas em vários carros aí. E aí, já vale a pena dizer que já está como lei, que a partir do ano que vem, março de 2025, então, um pouco menos de um ano, vai passar pra 15%, tá, o diesel. Então, vai ter 15% de biodiesel. O que vale lembrar, galera, é que algumas marcas e estudos ainda estão sendo feitos pra saber o impacto real disso nos carros a diesel, mas algumas marcas já foram pioneiras, como, por exemplo, a Sambaíba, aqui de São Paulo, que é uma marca, uma empresa, tá, de transporte de ônibus. Então, ele tem vários ônibus, e eles colocaram um teste dentro da frota deles, o diesel B15, que seria justamente esse de 15% biodiesel, que começa ano que vem, tá? E os resultados, segundo a própria Sambaíba, foi desastroso, galera. Segundo a Sambaíba, com 15% dentro dos ônibus a diesel deles, eles tiveram que trocar muito mais aí, principalmente filtros do tanque e também filtros do próprio injetor do carro. E até mesmo, várias quebras de cilindro foram muito mais frequentes do que antigamente, e eles voltaram pro diesel que está sendo atual agora. Também não é a quinta maravilha, mas que é bem melhor, segundo eles, do que o diesel B15, tá? Que seria o que vai entrar ano que vem. Então, vocês conseguiram ver que a bomba está sendo armada aí pro pessoal que tem carro a diesel. E não só o pessoal que já tem carro a diesel agora, e vai poder ter esse problema no futuro, mas também, com certeza, quando isso entrar em vigor e muitos carros a diesel começar a quebrar muito mais, o seu preço deve se depreciar rapidamente. Então, eu recomendo mesmo, você, se tiver condição e já estiver pensando nisso, acelera e venda o seu carro a diesel, sim, e pegue um carro híbrido ou até um elétrico, que você, com certeza, vai ser muito mais feliz, tá? Além disso, assim, a cereja do bolo, o bolo de porcaria, tá? Já está sendo discutido atualmente, tá? Já pra se mudar. O biodiesel, como eu disse, a partir do ano que vem, 2025, vai chegar a 15%, mas já está sendo discutido, pra 2031, esse percentual poderia chegar a 20% ou 25% de biodiesel dentro do diesel. Então, vocês imaginam se com 15% os ônibus da Sambaíba já estão quebrando, imaginem só se com 25% o que vai acontecer com esse pessoal. Lembrando que 2031 está logo ali, né, galera? Isso chega bem rápido, e carros que rodam hoje em dia, provavelmente vão estar rodando em 2031. Então, vocês imaginam, assim, a meleca que vai acontecer quando esse dia chegar, tá? Além disso, também tem outras coisas, como a adição de ar, lá agora que está sendo, tudo pra poder diminuir as emissões de carbono dos carros a diesel. Então, vai cada vez complicando mais a vida de quem tem esse tipo de carro. Então, se puder, na minha opinião, se desfaça logo, e já parte pro híbrido elétrico, que você vai ser muito mais feliz, tá bom? Galera, basicamente, esse foi o vídeo. Fiquem ligados no canal, se inscrevam aí pra não perder novidades como essa, e dicas também. Um forte abraço e até a próxima! E aí